Eu estou aqui com a Débora Griffel, que comanda a Virginia Oren Hair, que é uma marca super bacana de acessórios para cabelo de noiva. E a gente vai fazer uma série de vídeos com dicas para diferentes estilos e diferentes penteados. E ao longo desses vídeos, além de mostrar os penteados, a gente vai também aproveitar para responder algumas dúvidas frequentes. Então, como faz para alugar? Quanto tempo antes? Como faz para personalizar uma peça? Enfim, você tem que assistir a série completa. Mas antes, Débora, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu a marca. A minha mãe é joalheira há mais de 20 anos, então eu sempre vi ela tirando do papel peças maravilhosas e funcionando em realidade. E eu também estudei design, então quando minha irmã ficou noiva e a gente percebeu que não encontrava um acessório com a nossa cara, leve, delicado, romântico, sem ser uma coisa tão pesada, a gente sentiu que tinha necessidade de desenhar peças. Então, eu aproveitei um pouco da estrutura dela, comecei a me jogar nesse rumo e acabou que virou uma empresa própria de semi-joias com um acervo de multimarcas para acessórios de noivas. E acho que vale falar, você enxergou um nicho no mercado para noiva que não é tão tradicional, né? Com certeza. Você tem opção para vários estilos, mas sempre com um toque, acho que mais, é, acho que é uma coisa mais atual, né? É, é bem atual e as peças precisam ser confortáveis, precisam ser leves. Até mesmo vendo as minhas amigas, minha irmã casarem, a gente queria uma peça que desse para usar a peça inteira sem se cansar, sem parecer com cara de acabado. Então, tem que ser uma peça confortável e, além de tudo, bonita. Talvez eu falo, gente, conforto é fundamental, é da cabeça aos pés, viu? Bom, então vamos começar a mostrar algumas ideias de acessórios com penteados. A gente dividiu essa série por tipo de penteado e esse vídeo a gente começa com o coque. Nosso primeiro penteado é um que eu apelidei de xinhão soltinho, quem acompanha o site já conhece, ele ficou famoso. E eu adoro porque eu acho que ele tem um, digamos assim, um toque retrô e é super romântico. A gente aplicou nesse coque bem minimalista um laço com um pouquinho de cristal, um pouquinho de brilho, só para dar um toque final. É bem delicado para finalizar o penteado e diferenciar a noite. Nosso segundo penteado é o coque embutido, também apelidei esse coque dessa maneira. Eu gosto muito dele, pode ser tanto mais polido quanto mais bagunçado. A gente aplicou nesse coque as famosas orquídeas, que foi um dos primeiros produtos que eu criei na marca e virou o nosso best-seller. São flores que imitam o acabamento de uma flor natural, então ela quebra o galho, para quem gostaria de usar uma flor natural no dia e não consegue. Então ela também tem até um leve toque de brilho, para deixar a peça mais especial, um pouquinho de pérola, mas dá esse acabamento estruturado e com esse contraste que a flor traz. E além dessa orquídea, você tem outros tipos de orquídeas, né? Sim, a gente tem orquídeas um pouquinho mais brancas, com fundinho amarelo, para aquele casamento que vai ser na praia, que é uma orquídea mais descontraída. Eu acho a orquídea super coringa para casamento na praia, eu adoro. É, e fica bem legal também, às vezes ela vai fazer um pré-wedding, um luau, e ela pode usar e prender sozinha mesmo, porque ela é bem simples de colocar. E no total, quantas peças vocês têm hoje? Hoje a gente já tem mais de 60 peças no nosso acervo. O nosso terceiro coque é um revival, é o coque badana, um clássico dos anos 60, que pode sim ser usado para noivas. Ele acaba ficando com uma proposta entre o retrô e o moderno. A gente até aplicou as pérolas também, para arremeter aos anos 60. Elas estão sendo super usadas hoje em desfiles de alta costura, elas estão de volta com tudo. E o legal é que você pode usá-las sortidas, então você pode deixá-las retinhas em cima de um rabo, ou jogadas num meio preso, num coque, também é bem versátil. É, aqui a gente fez o banana, mas se você fizesse, por exemplo, um coque trançado, né? Também, né? Que vai salpicar cada mecha. Um milhão de possibilidades com as pérolas, que é uma super tendência. Bom, essas três sugestões de peças para coque são hits da Virginia Horry Hair, mas é claro que ela tem muitas outras opções, então não deixe de acessar a página dela no nosso CZ Bridal Guide. E no próximo vídeo vocês vão ver opções de acessórios para meio preço.